Música Bem-vindos ao Machuco do Prespeciano No programa de hoje eu quero falar sobre dois encadernados da DC E eu estou falando da Naomi e do Batman do futuro Duas leituras que eu gostei bastante Na verdade vai um spoiler Essa semana eu vou falar sobre dois encadernados da Marvel também que eu gostei muito Mas enfim, vamos para a DC Aqui é o Batman do futuro, o volume 6 Com o Dan Jurgens ainda nos roteiros Os desenhos são do Rick Leonard com Andy Parks na arte final E o Chris Sotomayor nas cores Aqui a gente tem o arco Dividir, Conquistar e Matar Com as edições 31 a 36 de Batman Beyond É a série do Batman do futuro desde o novo título dele, a partir do Renascimento E como a série é mensal nos Estados Unidos, diferente de outros títulos que foram quinzenais e tal E ela começou não exatamente no início do Renascimento, um pouco depois Ela só teve 36 volumes publicados até então E é uma história legal Acho que o Dan Jurgens conseguiu me surpreender bastante com o direcionamento que ele está dando para o personagem Na edição passada teve um envolvimento com o Coringa, até o retorno do Coringa clássico E aqui a revista começa com uma ideia um pouco mais simples Na verdade eu até achei bem infantil Claro que o público aqui é um público adolescente Naomi também é um público adolescente Escrito pelo Bendis e pelo Walker Mas a história do Batman do futuro, esse arco do Batman do futuro Focado nesse público de 3 a 15 anos Ele me provocou um incômodo inicial Eu fiquei naquela sensação que eu não sou o público-alvo Eu não sou mesmo Mas eu não sou o público-alvo a ponto de não ter mais vontade de ler as histórias do Batman do futuro Ou até desistir, me afastar um pouco, escolher melhor os títulos de super-herói E aí com o tempo o Dan Jurgens consegue me dar um nó Não de complicações e tal De texto super-intrincado Mas ele conseguiu me dar um nó De eu morder a língua e começar a curtir cada vez mais esse arco Eu ser conquistado no decorrer das páginas dos capítulos que vão acontecendo Pois bem, a história vai mostrar duas linhas paralelas Duas investigações O Batman, o Terry McGinnis Que está enfrentando um carinha que tem o poder de se dividir em dois São dois irmãos que se dividem Eles estão roubando a tecnologia E o Terry McGinnis está tentando evitar que isso aconteça A outra linha narrativa vai ser desencadeada por uma visita do Bruce Wayne ao Asilo Arkham Ele passa por lá O Asilo Arkham está sofrendo uma nova reforma revolucionária Que vai trazer a cura para os doentes do Asilo, como sempre E aí quando ele volta de lá, ele volta estranho Ninguém sabe Vai começar a estranhar o personagem Ele está agindo com menos responsabilidade Com mais solto E bem, não dá para entender Até que isso aí leva o leitor a perceber Pô, ele foi trocado por alguém, obviamente É rápido o leitor chegar nisso Pelo menos para mim foi Só que o incômodo meu nessa história foi justamente isso Os personagens não sacaram que estava acontecendo isso Até que eles sacam As coisas dão desenvolvimento E aí tem algumas viradas de roteiro Que são interessantes Como eu disse, viradas de roteiro que não são Uau, super sensacionais Na verdade até provoca um estranhamento do tipo Pô, esse transmorfo, basicamente um transmorfo Ele muda de personalidade Ele pega a personalidade da outra pessoa Inclusive ele consegue vestir a roupa delas Com uma velocidade imensa que ninguém percebe Ou ele copia Ele atravessa Não dá para entender direito como funciona esse poder Ou se simplesmente um furo de roteiro Ele faz essa troca de roupa sem que ninguém perceba E sem que o tempo passe Mas enfim, tirando esse detalhe Aqui a gente tem os desenvolvimentos interessantes E uma exploração dos personagens De uma forma diferente Porque a gente vai ver essas diferenças de personalidade Através desse transmorfo Achei legal, achei um personagem, um vilão Ele é meio mosca-morta inicialmente Mas na verdade ele só está fazendo seu plano Sem querer ser o grande destruidor e matador de super-heróis Ele faz seu plano para ter uma hegemonia Para conseguir enriquecer Para conseguir ser o grande maioral Mas sem necessariamente aparecer E isso funciona perfeitamente Bem legal Tem uma participação do Flash Do Barry Allen Já mais velho Aqui atrás tem ele mais velho Basicamente ele estava curtindo a aposentadoria E veio de encontro ao Bruce Wayne O Bruce Wayne pediu a ajuda dele Por causa desse outro vilão Que se divide em dois personagens Legal, vai ter consequência para a próxima É quase um prólogo Para uma nova fase do personagem Onde tem algumas consequências Que vão ser trabalhadas depois Naomi Ela é uma série nova Ela é uma personagem inédita Que o Bendes criou Junto com o David Walker E o Jamal Campbell Jamal Campbell faz a arte Mas basicamente esses três são responsáveis Pela criação da Naomi E ela é uma personagem Puta que cativa Logo na primeira leitura São seis edições Embora 160 páginas Então cada edição tem mais páginas Do que o normal Do que as 20, 22 páginas De uma revista norte-americana comum E ela Foi uma surpresa bem grande Primeiro que eu comprei Para explorar Eu não sabia nada sobre a personagem E ele apareceu numa pré-venda Essa aqui eu comprei na pré-venda Do site da Panini Inclusive amanhã tem um vídeo Com eu reclamando Eu estou reclamando De como funcionam As compras pela internet Mas eu comprei na pré-venda A Naomi E ela demorou meses Para ser finalmente lançada No fim ela foi lançada em julho Mas acho que estava desde março Na pré-venda Nesse meio tempo A personagem E essa minissérie Que são seis edições Encerra E apresenta a personagem Para o universo DC Ela entrou Nos indicados do Eisner De melhor série Série restrita Série contida Esqueci o nome O termo Mas melhor Minissérie já encerrada E isso surpreende Teoricamente Uma personagem adolescente Com superpoderes E daí Por que ela receberia Ou receberia essa indicação Para o prêmio Eisner Mas porque ela é muito bem escrita Basicamente o que a gente tem É uma adolescente Que está numa cidadezinha Do interior dos Estados Unidos Onde nada acontece Até que o superman Aparece Ele cai Nas primeiras páginas Ele está lutando contra o mogul Ele aparece por Menos de 20 segundos Os dois lutam E vão embora Isso mexe com a cidade Completamente Que fica falando Ah, um herói Apareceu por aqui Um herói Apareceu por aqui Isso mexe Especificamente Com a Naomi Aqui vale falar Que o Campbell Tem uma narrativa gráfica Bem legal Bem interessante Bem Com uma agilidade Cinematográfica Que envolve Completamente Além do texto Do Bentes e do Walker Mas enfim Ela vai mexer bastante Com a Naomi Que é uma adolescente Que começa Ter memórias Ou sonhos Estranhos De criaturas Que ela nunca encontrou Pela frente Ela é adotada Tem os pais dela Que amam ela bastante Mas resolve Tentar descobrir O que que é O que são esses sonhos Porque O que que Está acontecendo com ela E uma das pessoas Mais estranhas Da cidade É esse mecânico Super grandão E ela vai conversar Com ele Descobre que Descobre que 17 anos Atrás No momento que ela Foi adotada Pelos pais dela Ocorreu o último Grande evento Super heróico Ou Com pessoas Com superpoderes Na cidade E é claro Que ela vai investigar E tentar descobrir O que que aconteceu É bem legal Aqui a gente tem Uma estrutura Muito de Seriado Isso aqui Podia ser um seriado Na Netflix Fácil Fácil Para você assistir Não sei São seis edições Mas daria para se entender Para dez Dez episódios Explorando mais Outros personagens E aqui como diz É a primeira temporada O Bendis O Walker E o Campbell Querem obviamente Fazer uma Uma segunda minissérie Agora com indicação Para o Eisner Provavelmente Vai acontecer E Eu posso falar Que eu gostei Bastante É uma personagem O Bendis é Conhecido por criar Personagens Impactantes Que vão Entram Na cronologia Como foi o caso Da Jessica Jones Do Miles Morales E agora ele tem Mais uma oportunidade De trazer Uma nova personagem Com poderes Mais cósmicos Ligados ao universo Ou ao multiverso Que proporciona Uma pegada Completamente diferente Do que ele já tinha Trabalhado Na Marvel Pelo menos Com esses Dois personagens Que fizeram sucesso E continuam Até hoje Como protagonistas No universo Marvel Mas enfim Gostei Eu posso dizer Que eu gostei Eu quero acompanhar Na Home A capa Pode enganar Porque essa capa Aqui é quase Comemorativa A apresentação Da personagem Como eu disse Para o universo DC Mas não aparece Nenhum desses super heróis Provavelmente Ela até vai Fazer parte Da Justiça Jovem É o encadernado Que deve sair Lá para outubro Aqui no Brasil Já está sendo lançado Nos Estados Unidos Eu acho que é o próprio Bendis Que faz O roteiro Mas como no pesquise Eu não vou bater Um martelo Enfim Eu quero ver Muito mais Da Naomi Eu quero que ela Ganhe a sua Ganhe espaço Cada vez mais Nesse universo DC Assim como foi A Jessica Jones Como foi Mais os morais Como foi A Kamala Khan No universo Marvel Com novos heróis Surgindo Com uma presença Autoral Bem interessante Enfim Era isso que eu queria Falar sobre Naomi E Batman do futuro Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapa do preço Facebook Comentem Se vocês leram As duas revistas Uma delas O que vocês estão achando A gente conversa Nos comentários Essas duas revistas Estão no site Da Da Panini Mas se não me engano Da Amazon também Então se vocês comprarem Pelo site da Amazon Vai ajudar bastante O canal Claro que Tudo isso é lançado Nas bancas Então vão para as bancas Também São várias Várias possibilidades De vocês encontrarem Mas vão Para as bancas De máscara E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos